Fala galera, vocês que estão no canal, Rodrigo Baltar Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo rapidinho a respeito de uma coisa que eu estou achando bastante curiosa Que está acontecendo com o lançamento do Resident Evil Village Sempre vem acontecendo, com o lançamento de todos os jogos Há um tempo atrás eu comecei a reclamar bastante disso, falando que eu estava chorando na internet Então eu parei de chorar, larguei de mão Entendi que eu nunca quis fazer parte do grupo desses caras, eu não sou como eles E larguei de mão e hoje em dia eu não brigo mais por isso Sei que esse tipo de comportamento, tanto das empresas quanto dos influenciadores Acabam atrapalhando, prejudicando muita gente Que é o fato dos caras receberem jogos antecipadamente, correrem o mais rápido possível Quem soltar o vídeo antes, melhor, vai ter mais vantagem A gente sabe como é que sai a qualidade da parada, a cara da thumb, tudo querendo chamar atenção E ontem eu soltei um vídeo que foi um recorte de uma live O moderador do canal fez o vídeo para que não ficasse sem vídeo Porque eu estava ocupado com outras coisas Quando eu vi o vídeo, era um recorte do vídeo que a gente tinha feito aqui Que eu tinha feito falando do The Last of Us The Last of Us, a realidade de The Damp Eu vi também o Resident Evil Village, a gente bateu um papo na live sobre isso Os inscritos fizeram alguns questionamentos A gente estava conversando sobre o assunto Quando eu soltei o vídeo, eu falei Pô, a galera vai falar sobre isso Só que eu estava meio por fora Do que estava acontecendo Como por exemplo, os reviews do Resident Evil Village Que já tinham saído Acho que tinham saído até um dia antes E, sei lá, 90% dos comentários daquele vídeo lá que eu soltei ontem Era sobre o Resident Evil Village E não sobre o jogo em si Eram pessoas falando que os reviews já saíram Que os youtubers já saíram Que fulano já zerou na faca Que ciclano já zerou na faca Voltar a dar uma olhada nas thumbs O meu Twitter ficou cheio de thumbs A galera mandando a thumbs O cara querendo chamar a atenção de tudo Do que a forma E muita gente também Questionando Por que que não tinha saído o meu review E o meu E o meu A minha gameplay, né A gameplay não podia sair Porque a Capcom proibiu Você fazer uma gameplay pura Simples assim Ah, eu vou começar aqui Início do jogo Parte 2 Não, eu sempre tinha que fazer um review No máximo Sem falar de algumas partes E soltar Na internet E isso era permitido Até o dia do lançamento do jogo Depois do dia do lançamento Não Já podia soltar antes Porque os caras já começaram a soltar E o dia do lançamento do jogo É hoje E muita gente tava zoando Também falando Ah, Baltar não faz parte da branquitude Não recebeu o game Não recebeu o game Baltar você nunca será branquitude Eu recebi o jogo Né Dessa vez eu recebi E eu venho falando Né Há muito tempo já Que fala Cara, Capcom Sempre fortalece o trabalho aqui Mandou o Mega Man Mandou o Resident Evil 2 Mandou o Resident Evil 3 Resident Evil 3 Eu meti o pau Os caras mandaram também Antecipado O Resident Evil Village Eu não sei se eu recebi No mesmo tempo desses caras Mas eu recebi o jogo terça-feira Né E os primeiros reviews do jogo Saíram quarta-feira Ou seja Eu não estou dizendo que não Porque geralmente Esse cara recebe o jogo Três anos, né Do desenvolvimento O cara leva o notebook lá Pro cara testar O jogo, né E aí, tá maneiro, cara Esse lobisomem, cara Porra, não Tá maneiro Esse é o feedback Que os caras recebem Então eu não sei se os caras Receberam no mesmo dia Mas se os caras receberam No mesmo dia que eu Os caras receberam o jogo Na terça-feira Receberam que terça-feira de manhã O cara zerar E fazer um review Pra soltar quarta-feira É algo Bizarro Né É algo muito bizarro Mas não duvide Né Porque Não tinha tempo Não tinha embargo Pra review Olha que interessante Geralmente eles soltam O embargo pra review Fala assim Fala assim A dia tal Hora tal Você pode soltar o vídeo Nesse e-mail da Capcom Não tinha Era assim Recebeu uma chave Fili Comba Comba E solta tua opinião Era assim Então talvez os reviews Devem ter saído aí Meio embaralhados Né Cada um deve ter soltado Um Quem zerou primeiro Soltou Então imagina a velocidade Que os caras zeraram Essa porra Pra poder fazer Uma review do jogo Eu Óbvio Não vi absolutamente nada Né Não quero prejudicar As pessoas que vão ver No meu canal Então a série vai começar Hoje Lá na Twitch Não quero prejudicar Minha experiência com o jogo E não quero prejudicar A experiência de ninguém Vou jogar A primeira parte aqui Na 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 Twitch Hoje Lá por volta de 8 horas 9 horas Fica Fica Segue lá Pra você ver Vou avisar no Instagram Como eu sempre faço E Amanhã Provavelmente deve ter A primeira parte aqui E vai ficar por isso No Youtube No Youtube vai ficar por isso Talvez venha os melhores momentos Zoeira Que eu sei que deve ter Muita zoeira No jogo Né Então o Youtube vai ficar isso E a gente vai fazer Um sorteio também Lá hoje Decidi agora Vamos fazer o sorteio Da chave Do Resident Evil Village E ontem Né Ontem Quando eu tava jogando Minha namorada tava aqui Eu falei Pô vamos jogar o Takes Two Né Que a EA mandou a chave E eu não conseguia jogar o jogo Porque o jogo precisava De duas pessoas Eu falei Pô vamos jogar Vamos fazer um vídeo Do Takes Two E tal Ia até soltar o vídeo Hoje Só que o vídeo Ia flopar totalmente Então vou deixar o vídeo Pra mais Pra frente Porque ninguém Quer mais saber Do Takes Two Já zeraram Já na série No colab do BR E do Max E do Max Então Eu não vou soltar o jogo Hoje tava lá jogando Com a minha namorada Só que antes de começar a live Ela foi comer um pão de queijo Pra jogar a live alimentar Eu tava conversando com a galera E o pessoal tava E o pessoal tava Baltar O Resident Baltar O Resident Baltar 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 Não ganhou Baltar Tem 65 mil pessoas assistindo o Alan Zorca jogar Resident Evil Eu falei Não 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 tem não Tem Tem 65 mil no Alan Zorca Tem 12 no Mago David Jones Tem acho que 2 mil No Arnaldo DK E tem Mais uma porrada de gente A Inel até zoou Embaixo tá Sasha Gray Tem 2 mil pessoas jogando Ela tá jogando Sekiro Aí eu falei Porra Sasha Gray Não é Branktude Gamer Ela não é Branktude Gamer Se ela tivesse Ela provavelmente não ia receber O jogo antecipado Agora você vê Você vê Como são Privilegiados As pessoas que recebem A porra do jogo Antes O jogo tá saindo hoje Acho que liberou Uma hora da manhã Sei lá O jogo liberou uma hora da manhã Então O cara que comprou o jogo Pra tentar um canal Pra tentar Porra Agora minha série vai bombar na Twitch Porque Porra Vai ter os caras lá Que vão tá bombando Mas entre os Pessoas que não tão bombando Os que não são grandes Eu vou tá ali no meio Como a galera vai querer ver o Resident Pô Entra lá que eu vou tá ali no meio Quem sabe eu não apareça Não filho Você não vai ter essa chance Os caras recebem antes Fazem live Antes Do lançamento Do lançamento da porra do jogo Todo mundo já sabe a porra do final Menos eu Por favor não me conte Que eu também nem vou ler o comentário desse vídeo Pra não saber Se o Cris vira a porra do lobisomem Do Roque Santeiro Se é o Cris Então eu não vou ler os comentários Desse vídeo Até eu zerar O jogo Depois eu volto E leio Mas você vê Como são privilegiados Esses caras E como é bizarro Porque pra mim Se 65 mil pessoas Estão vendo o jogo Do início ao fim Que falaram que o jogo é curto Cara As pessoas vão jogar Ainda Vai ver o Resident Evil ali E vai jogar ainda Eu não sei Eu não duvido Também Não duvido Mas que é bizarro É bizarro E além disso O mais bizarro ainda São pessoas que já zeraram o jogo Fizeram um review E estão zerando de novo na live E fingindo que porra Tá maneirão cara Tô zerando pela segunda vez Agora é o New Game Mais New Game Mais Tá ainda mais maneiro Ainda mais legal E veja Como é bizarro Essa parada E como Esses caras São privilegiados Privilegiados Não tô dizendo que Aqui Eu recebi o jogo Eu não tô dizendo que eu quero ser o cavaleiro da justiça Não O paladino da justiça Não Eu vou mudar Não tô mais nem aí pra essa porra Não vou ficar brigando Com essa porra Não tô nem aí Né Não me preocupei Podia ter pego o jogo lá Caralho Jogado igual um louco Caralho Pô Resident Eu vim aqui fazer um monte de zoeira com o jogo Ia dar visualização pra caralho Porque o nego tá vendo aí É Os vídeos que eu tô soltando Zoando Resident Tá dando visualização pra caralho Então Pra caralho não O que o canal dava Mais ou menos aqui Um pouco menos ainda Pouco menos Mas a galera ia assistir Até porque a parada Tá no hype Só que eu falei Quer saber Eu não vou fazer essa porra Que se foda essa merda Que se foda Que se foda Não Eu quero que o cara Ó Comprou o jogo Cara Você tem direito a jogar primeiro que eu Que recebi essa merda Eu não sou imprensa Eu não sou imprensa Eu sou um cara que jogo E falo de videogame Né Então eu não tenho que ter Privilégio Nenhum Nenhum E eu não preciso defender Ninguém Da Capcom Né Todo mundo sabe O que o Resident Vem virando Todo mundo sabe Que o jogo vai ser Provavelmente Não sei Mas provavelmente Vai ser tosco Né Mas vai dentro Daquela tosqueira Daquele universo Do Rock Santeiro Com Com o leãozinho Do 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 mágico de Josh Com o machado Do Bloodborne Do Hulk dos anos 90 Da Lady do M3 Dentro daquelas bizarrices Todas ali Deve ser um jogo Bacaninha De terror Então todo mundo Quer jogar Porque a porra É Resident Evil Né Todo mundo Quer jogar Ah se sair O The Last of Us Com o Alienígena Todo mundo Vai querer jogar Vai meter o pau Depois Né Mas vai querer Jogar Então eu não sei Nem o que Que os caras Estão falando Nos revistos Talvez o embargo De falar mal Do game Ainda não tenha Caído Né Seja só Depois Eles Hyparem Bastante o jogo Mas daqui a pouco Provavelmente A gente vai ver As pessoas Reclamando Do que a série Vem se tornando E isso daí Cara É só pra vocês Verem como É Sei lá Cara A A A luta A briga Por views A briga pelo topo Ela tá mais acirrada Do que nunca E são sempre Os mesmos caras É quando você entra Aqui Que a galera Me mandou Aqui no Tweet Olha 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 aqui No youtube Olha isso aqui Cara Cara Sinceramente Eu fiz Eu fiz Essa semana Trinta e sete anos Eu não tenho Coragem Foda-se Foda-se quem tem Né Deveria ter Porque tá aqui Duzentos e trinta e nove mil Visualizações Treze Iiii O BR perdendo Ó Iiii BR Puta que me pariu Perdeu pro Max Iiii Caralho Fudeu Caralho Ele vai ver Todas as métricas Eu acho que foi Até a game BR Eu acho que aqui Tu botou aqui Ó Novo game da franquia Não ficou legal Igual o do Max Olha Perdeu Filho É o pupilo Superando O grande mestre A gente vai descendo Aqui Né Aqui É a mesma Fórmula do sucesso Ó A carinha Vegetta Essa porra é brasileiro Não Aqui o outro botou A bunda da Lady do M3 Ah mas esse aqui Tem um mês Esse maluco aqui É o português Né O grande mago Assustado também BR continua Assustado com o game Esses aqui são os antigos Né São os antigos Né Alanzoca na demo Do Maiden Tá Você bota Resident Evil Quem aparece São eles E não vem dizer Que é porque eu assisto Não Porque eu não assisto mais Acho que ainda sou inscrito Mas não assisto mais Aí tu vem aqui também Ó o Cidão Né Eu até postei aqui Cara Eu acho que o game Deve estar muito Assustador E eu não vejo a hora De jogar Só que eu vou fazer Essa Gameplay A saga Lá Na Na Twitch Eu quero jogar o jogo No lançamento Né Eu jogaria o jogo No lançamento Mesmo se eu não tivesse O canal E quem quiser assistir Quem quiser assistir Assista Eu sempre recomendo Pra você Jogue a porra Do jogo Filha da puta Compra a porra Do jogo Divide com 3 pessoas Sei lá Joga A porra do jogo Antes de ver uma série Né Não Não pense que a experiência Do youtuber de sucesso Favoriza Do teu youtuber de sucesso É a mesma que a sua Pega a porra do jogo E joga Ah Balta Mas eu não tenho Cara Eu não tenho O Playstation 4 Eu não tenho O Xbox Eu não tenho O PC Então não joga Não vê Né Depois Você compra Esquece essa porra Parece que É o que eu falei Com a galera Parece que estão dando Uma festa E as pessoas Têm que participar Tem que participar Tipo assim A live dos caras Estão bombando Resident Evil E a minha live Lá do Takes Two Eu nem vi quantas pessoas Tinha 300 pessoas Alguma coisa assim É Parece que Estão dando uma festa E tu tá em casa Cuidando do teu irmão menor Pô Tive que ficar em casa Aqui A mulherada lá doida Bebendo pra caralho Sexo Droga Rock and roll Adrenalina E você lá Na tua casa Cuidando do teu irmão Chato que joga Fortnite Né E pior de tudo Tendo que jogar com ele Né Que ainda é pior Então É As pessoas Não querem Não querem ficar de fora Né Elas se sentem Parte Da festa Quando vocês Cara Sei lá Eu não sei Estão pagando pela festa Né Mas eu não sei Sinceramente Se o retorno da empresa É bom Em cima disso Cara Eu não sei Porque são 65 mil Pessoas em um Né No Alan Zorca 12 mil Fora os outros Internacionais 12 mil No David Jones Olha a vantagem Que esses caras Tem Cara Sei lá Eu só consigo entender As pessoas Assistindo Outros caras Menores Se o cara Gosta muito Do cara menor E fala assim Não Eu quero ver Como é que vai ser A reação dele Quando o Chris Virar Lobishomem Quero ver Como é que vai ser A reação dele Quando o Chris Virar Lobishomem Só isso Só tem Essa Não tem Outra E no caso Do cara Os caras Que querem ver O jogo Nem que seja Para dar umas piadas Ah vou assistir Aqui 20 minutos 30 minutos Quem é que o cara Vai assistir Qual é o canal Que o cara Vai conhecer O canal Gigante Dos Donos Dos senhores Do Youtube Então é só Esse vídeo Era só para falar isso Eu recebi O jogo Antecipado Recebi o jogo Terça-feira Só abri aqui Para configurar O MSF Terbana Que estava desinstalado Que eu vou ter que testar O jogo na 3070 Da Gigabyte Para quem gosta de PC Eu vou testar 3070 No Resident Evil Que tem o Ray Tracing E também vou testar Nesse novo Metro Enhanced Que eu ainda nem baixei Talvez a gente até jogue Dê uma chance Para o Metro Porque o Exodus O Exodus não O Last Light E o 2033 Foram um dos melhores jogos Também que eu joguei Em primeira pessoa Então Eu simplesmente Abri o jogo Aqui Olhei assim Contou aquela história Vi as opções gráficas Fechei o jogo Não abri Eu quero ter Toda a minha experiência Como eu sempre tenho Lá Sem ser prejudicado Por ninguém Por ninguém Coloquem as suas opiniões Por favor Não botem spoiler Que eu digo Que eu não vou ler Eu vou ler essa porra Então não dá spoiler Não seja babaca Não vai dizer Que o Cris Vira lobisomem Faz um filho Meio lobisomem Com a Lady do Mi 3 Com o lobisomem gigante Não faça isso Por favor Porque eu quero Continuar mantendo A interação Com o meu público Aqui E todos estão convidados Para a live Hoje Por volta de 8 horas Fica de olho no Instagram Que eu vou Avisar No Twitter Também A gente vai fazer um sorteio Que eu decidi agora Da chave do jogo E amanhã vai ter Provavelmente a primeira parte Aqui E a série filho Não vai ser Até zerar igual o Mago Não Vai ser uma horinha Duas horinhas Hoje Depois duas horinhas Vou jogar Vou degustando O jogo Até para eu poder Bolar as piadas Que as piadas saem na hora Mas A gente vai tendo as ideias Então pessoal É isso aí Um grande abraço a todos É nóis Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau